Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa. O programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR e TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Rebeca Fernandes Dias sobre o livro Pensamento Jurídico Moderno e seus desencontros com a biotecnologia. Rebeca é formada em Direito e Mestre em Direito pela UFPR e Doutora em Direito pela UFPR e pela Universidade de Florença. Também é professora de História e Filosofia do Direito e História da Criminologia na Faculdade de Direito Dom Bosco. Olá, Rebeca, tudo bem? Seja bem-vindo à Quarta Capa. Muito obrigada. Então vamos conversar sobre esse teu livro, né? Minha primeira curiosidade que fica, eu já sei, né? Porque por razões óbvias, né? Estava na editora nessa época, que o teu livro sai de uma dissertação de mestrado, né? Aham, exato. E como é que se deu isso? Foi indicação da banca para que você transformasse o trabalho em livro? Sim, teve indicação da banca e, enfim, uma vontade muito grande também, né? De divulgar... De publicar. De publicar a dissertação. Foi um processo bastante lento, porque na época, meu orientador até me indicou Rebeca, deixa o texto amadurecer e... Deixa descansar. Deixa descansar, né? Se precisar, de repente, alterar alguma coisa. E, enfim, fiz algumas tentativas, né? Com editoras privadas, mas... Comerciais. Comerciais, mas pela questão do mercado, né? Elas não têm tanto interesse em publicar trabalhos que já estão disponíveis de alguma forma, né? De forma digital. Era o caso da tua dissertação. É o caso da minha dissertação. Embora o texto final dela tenha acréscimos por conta do julgamento da audiência pública feita sobre a lei de biossegurança. E a época, na verdade, a minha defesa foi, coincidentemente, dia 27 de abril de 2007. Foi um aniversário. É. E a audiência pública sobre a lei de biossegurança, sobre a ADIM, com relação à lei de biossegurança, ocorreu dia 20 de abril. Então, essa inclusão sobre a análise da decisão do Supremo... Isso foi posterior à... Foi posterior à defesa. Mesmo tendo esse conteúdo novo, existia uma resistência da editora em publicar, por conta da maior parte do trabalho já estar disponível em forma digital. E o professor Gidiel, José Antônio Pérez Gidiel, sugeriu, falou, Rebeca, por que você não tenta com a editora da universidade? E deu super certo. E já fazia, então, cinco anos da defesa. Não, pouco menos, né? Porque o livro foi publicado em 2012. Esse processo sempre começa, se não me engano, acho que foi em 2011. E houve... É meio demoradinho. É, normal. Até que a publicação desse foi bastante rápida. É, e um dado legal, né, de dizer que teu livro integra uma coleção de direitos humanos, né? Exatamente. Teu livro não foi o primeiro dessa coleção, mas existem já hoje cinco livros de uma coleção voltada ao debate dos direitos humanos, onde se integra o teu livro. Você não mexeu muita coisa, então, na verdade, fora a questão da ADIM, que você cita aí, o texto, ele ficou quase como era o texto original da dissertação. Muito parecido, porque tanto a revisão ortográfica, dentro e fora da UFR, da editora, né, porque foram feitas duas revisões, enfim, ambas consideraram que o texto estava adequado para uma publicação como o livro. É, essa questão é meio complicada. Muitas pessoas me perguntavam, né, mas como é que eu transformo uma dissertação, uma tese em livro? Às vezes o estilo do autor, é o caso teu, né, pelo que você fala, o texto saiu de uma dissertação direto para livro, o estilo do autor facilita, a temática também facilita. Foi uma correção meramente ortográfica, porque isso é natural, acho que qualquer texto, você pode passar por milhares de revisões, sempre fica alguma coisa, né, mas fora isso. Mas que bom, bom para você, né, ficou mais fácil daí, né? Com certeza. Bom, no teu livro, o teu livro tem três partes, né, você acaba fazendo uma, divide-lo em três partes, vários capítulos, e na primeira parte dele, né, você vai falar um pouco sobre a questão do sujeito moderno, né, e o impacto desse sujeito moderno no direito também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você recupera alguns autores da filosofia, que a filosofia está sempre dialogando com as humanidades, não é diferente no direito, né? Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Bom, então, como você mesmo mencionou, na verdade, o livro, ele tem três partes, né, porque o meu objetivo principal era problematizar algumas questões atuais, contemporâneas, trazidas pela biotecnologia e pela tecnociência, problematizá-las a partir do pensamento jurídico moderno. Então, a primeira parte é justamente mostrar como se deu a construção histórica do pensamento jurídico moderno. E a análise que eu faço é no sentido de que o direito moderno se construiu a partir de um processo de abstração, de abstração do próprio homem, e que por conta disso há esse estranhamento entre o direito moderno, que é o direito com o qual lidamos hoje, embora a contemporaneidade traga problemas que esse direito não consegue resolver, mas, enfim, somos legatários de um processo da modernidade. De certa forma, ainda estaríamos no direito moderno, então? Sim. As categorias com as quais a gente trabalha hoje são resultado desse processo histórico de construção do direito moderno, né, que se dá durante a modernidade. E, enfim, por conta desse processo de abstração, o homem, né, o humano com o qual o direito moderno lida é um sujeito abstrato, né? Então, o recorte histórico que eu faço, eu parto da Idade Média, embora o foco seja o processo da modernidade, eu parto da Idade Média justamente para mostrar o quanto esse sujeito abstrato é o resultado de um processo histórico, né? Justamente mostrando, na Idade Média, o humano era pensado de uma maneira absolutamente diferente, a partir de uma perspectiva comunitarista, sempre em função do seu pertencimento num grupo social, no todo, do seu papel, da sua função. Então, no período medieval, a relação do homem ou do humano com os seus direitos era a partir do lugar que ele ocupava na ordem. Então, também não era um direito que se ligava diretamente ao humano como indivíduo concreto. A partir da modernidade, há uma mudança nessa relação entre o humano e os seus direitos, né? A construção da ideia de indivíduo, a construção da ideia de um indivíduo dotado de direitos e os direitos vistos exatamente como uma dimensão desse sujeito. E essa dimensão desse sujeito corresponde exatamente a uma faculdade, a um poder, né? Então, o humano como indivíduo, os seus direitos pertencendo a esse indivíduo como humano, justamente pelo fato de ser dotado de uma natureza humana, detém direitos que são inerentes à sua natureza humana e à sua natureza humana e como indivíduo. Porque esses direitos não dependem mais do pertencimento em tese a um grupo social. Na verdade, pelo que eu entendi, as inspirações para essa concepção do sujeito vêm do Descartes, do Kant. É. Sabe que quando eu estava lendo o teu livro, eu me lembrei do Norbert Elias, aquele sociólogo, e lembrei do Freud, né? Que os dois resmungam contra o homus filosófico, né? Porque, na verdade, a ideia de sujeito filosófico, que vem da filosofia, para a sociologia e para psicanálise também tem pouca utilidade, digamos assim, né? De certa maneira, o direito acaba também apresentando problemas, ao menos hoje, como você coloca no texto, né? É, exatamente. Eu acho que a importância de Descartes é justamente essa dualidade, essa leitura dicotômica sobre o humano, essa separação corpo e alma. Então, quando Descartes coloca que a existência se vincula à alma porque é a res cogitans, né? Aquilo que pensa... Ele isola esse... Esse corpo, ele fica, de alguma maneira, desprezado a partir dessa linguagem, né? A partir dessa leitura. E Kant, ele intensifica esse processo de abstração, né? Sim. No sentido do sujeito transcendental, esse sujeito dotado de autonomia, essa autonomia em função da sua racionalidade, do fato de ser racional. Então, constrói-se o sujeito que o direito vai se vincular, que é esse direito racional, autônomo, né? E autônomo porque racional, então dotado de uma vontade, de uma possibilidade de se constituir, mas em função dessa razão, né? E ao mesmo tempo daí distante, né? Autônomo, transcendente, mas distante. E não é o homem real. Não é o homem real, né? Quer dizer, esse é o problema. É uma das feridas narcísicas, né? Sim. Do humano, não só a teoria de Darwin, mas também Freud, que vai dizer, bom, nós não somos só uma coisa que pensa, nós somos determinados por outros elementos que... É, é curioso que o Freud vai dialogar com a filosofia, mas com outras referências filosóficas. Até entrevistei o tradutor do Schopenhauer aqui, e esse tema veio a baila, né? Mas enfim, esse é papo para outra discussão. Mas aí você, na parte 2 do livro, você traz autores que vão colocar elementos novos, né? Sobre essa questão do sujeito, vão pensar o sujeito de uma maneira um pouco mais concreta, se eu pôr a ideia do sujeito transcendental. E o primeiro autor que você traz é o Foucault, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? Da contribuição que o Foucault tem nesse embrólio todo aí, né? Bom, eu devo a minha paixão por Foucault ao professor Ricardo Marcelo Fonseca, porque já na graduação ele tinha um grupo de pesquisa que pesquisava Foucault, e comecei a ler esse autor e me encantei com esse autor. E faço uma leitura bastante, enfim, influenciada pela leitura que o professor Ricardo Marcelo Fonseca faz, que é o professor de História do Direito... Normal, né? Da Universidade Federal do Paraná, diretor, enfim... Diretor do setor das jurídicas. Hoje, diretor das ciências jurídicas. Tradutor da editora também. Enfim, e essa leitura que o Ricardo faz e que eu, enfim, acabei adotando também, é uma leitura que Foucault busca justamente desconstruir esse discurso moderno de um sujeito racional e autônomo. Então, o grande foco da análise Foucaultiana é o sujeito. E o sujeito no sentido até mesmo de assujeitado, de sujeito a algo, de sujeito a poderes que vão constituí-lo. Aí é impossível ele ser abstrato, né? Exatamente. Então, Foucault vai fazer uma abordagem desse sujeito moderno que, muito mais, talvez, do que um sujeito autônomo e racional, foi um sujeito condicionado, formatado, assujeitado a uma série de dispositivos de poderes que, enfim, emergiram sobretudo a partir da modernidade, que são os poderes disciplinares, a biopolítica, o que ele engloba no termo biopoder, que é esse poder sobre a vida, sobre o homem, sobre o sujeito, e daí não mais o sujeito abstrato, mas sim o sujeito concreto, dotado de um corpo, de uma corporidade, que é justamente um dos alvos principais desse poder. E o curioso é que o direito moderno, ele tende a se vincular com o Estado, que é a representação política do poder, enfim, representação do poder político na modernidade. E Foucault vai dizer, bom, o direito ou a lei, o direito se vincula ao Estado e se manifesta por meio da lei, também uma lei geral e abstrata. E Foucault vai dizer, bom, não existe apenas o poder do Estado e que se manifesta também por meio do direito e da lei, mas existem outros poderes que circulam na sociedade e condicionam esse sujeito. Enfim, ele desconstrói um pouco o discurso da modernidade. Ele vai falar da microfísica, né? Microfísica do poder, exatamente. Os poderes que estão longe do Estado, mas estão na vida de qualquer cidadão. E que também são apreendidos pelo Estado. Então a própria lei também veicula mecanismos de poder disciplinar e mecanismos de poder normalizador. Ah, legal. O nosso primeiro bloco já foi. A gente continua falando depois dos outros autores que você acaba utilizando no trabalho. Ok. Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta. No Quarta Capa de hoje eu converso com Rebeca. Dias sobre o livro Pensamento Jurídico Moderno e Seus Desencontros com a Biotecnologia. Então Rebeca, a gente estava falando sobre Foucault no primeiro bloco. Daí outros autores que você mobiliza é o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, e também a Hannah Arendt. E o Agamben traz uns conceitos muito legais, a partir do Homo Sacer Bio Isoé, ele cunha um conceito de vida nua, que eu achei muito interessante. Queria que você explicasse um pouco esses conceitos que o Agamben traz. E a importância deles, obviamente. Sim. Então o Agamben trabalha também com o conceito de biopolítica, que é um pouquinho diferente do conceito de biopolítica do Foucault. Então se a gente... Mas ele é influenciado também pelo Foucault, né, o Agamben? Mas se a gente pudesse dizer, enfim, biopolítica é o poder sobre a vida, né? Então quando a vida se torna um objeto de poder. E o Foucault, ele trabalha com a biopolítica como um conceito histórico, enfim, que teria se constituído a partir da modernidade, a partir do momento em que o Estado passa a governar os homens no sentido do governo da vida. Então, a partir da modernidade, a partir do século XVIII, sobretudo XIX. Agora, Agamben amplia esse conceito e ele vai dizer que a biopolítica é uma forma que a política ocidental se manifesta, que é essa relação do poder soberano com a vida nua. Então ele vai dizer que isso é uma característica da política ocidental e que na modernidade essa lógica de relação entre um poder soberano, que ele se utiliza também de Schmitt dizendo que é um poder soberano, esse poder de decisão absoluta, né? Esse poder absoluto de decisão e de decisão sobre a vida, no caso, sobre a vida nua. Então, na modernidade, essa biopolítica apenas teria se reconfigurado, tomado algumas características específicas do contexto histórico, mas que a biopolítica é a forma com que a política ocidental se apropria da vida. Mas a vida nua seria um resultado da biopolítica contemporânea? A vida nua é a vida pela mera existência. Então ele traz uma distinção que era própria, enfim, do pensamento grego, entre zoe e bios. Bios, né? Zoe é a vida nua, é a vida da mera sobrevivência, da mera existência. Então todos os seres vivos são dotados de zoe ou zoe. E a bios é a vida qualificada. Então, enfim, na lógica grega era aquela vida que pertencia à polis, né? Era uma vida com a dignidade política. Ele usa a ideia da vida nua para mostrar o quanto de vidas não qualificadas, digamos, o mundo presente tem apresentado, digamos assim, né? Exatamente. Então a vida nua é a vida do homo sacer, que ele diz que existe uma contradição até do próprio termo, né? O homo sacer é o homo sacro, mas ao mesmo tempo o homo sacer é aquele que representa a vida nua, que é uma vida cuja morte não caracteriza um homicídio e cuja sequer pode ser sacrificada, porque não tem valor algum. A perda pouco importa, né? Exatamente. De certa maneira. Então eu acho um conceito bastante atual, né? Bastante interessante. Meio paradoxal até, né? O homem parece que evolui, aumenta o seu nível técnico e ao mesmo tempo parece que se desumaniza em alguns momentos, né? É. Daí eu já entro até na outra autora que se usa, que é a Hannah Arendt, que é quando ela fala da perda do status civil, né? É, exatamente. Uma coisa que me chocou um pouco, assim, quando ela disse que as pessoas que ficam fora da Trindade, Estado, Povo, Território, né? Ela vai analisar algumas situações, o caso dos judeus na Segunda Guerra, você cita lá Guantanamo, daí eu lendo isso aqui me lembrei que um dos livros que está na coleção, em que o teu livro também está, é o Diário de Sandon, que eu ainda, só que a autora é Malbekistan, que ficou presa oito meses na Dinamarca, né? E o relato dela é extremamente tocante, né? Então, o pessoal lembra muito de Guantanamo, mas não lembra de Sandon, que fica na Dinamarca, quer dizer, e como é que a... e eu fiz um link também com as coisas dos refugiados hoje, da guerra, né? Essas pessoas estariam mais ou menos... Nessa condição. Nessa condição. A crítica de Hannah Arendt é justamente nesse sentido, ela vai dizer que a ideia de direitos humanos se tornou uma falácia em face da presença quase que incômoda dos refugiados depois das grandes guerras. Parece que ela estava falando isso agora, né? Exato, absolutamente atual. Porque esses refugiados, eles se tornaram não apenas fora da lei, mas pessoas absolutamente excluídas de qualquer pertencimento... Desnecessários, né? Infelizmente. O Agamem traz a Hannah Arendt justamente para trabalhar com essa ideia de que o reconhecimento dos direitos pelo Estado, tornando o indivíduo um cidadão, na verdade teria criado uma couraça, uma roupagem de cidadania, né? E a partir do momento em que essa roupagem de cidadania se desfaz, esse humano torna-se vida nua, torna-se vida matável, torna-se uma vida indiferente aos olhos do poder estatal, né? Então é essa problematização que o Agamem traz a partir da Hannah Arendt e da análise que ela faz com os refugiados, né? É interessante perceber. O simples fato de ser humano tornou-se não necessariamente... O simples fato de ser humano não é mais o suficiente para ter a proteção de direitos. Deveria ser no estado atual da civilização, mas ainda não é, né? É. Isso que acaba sendo lamentável. Você vai falar que o biopoder hoje está se beneficiando da biotecnologia, né? Da técnica que cada vez mais domina um monte de coisas em relação ao ser humano. E aí, como oposição a isso, diz que vem o aparecimento da biopolítica menor, né? Eu queria que você falasse um pouco o que seria uma forma de resistência esse biopoder, né? Eu acho o seguinte, que, enfim, a biotecnologia, a tecnociência, né? Que a Paula Sibília se utiliza de um termo que ela adota de um outro autor, que é a tecnociência de natureza fáustica. No sentido de que hoje a ciência busca não só melhorar a vida, mas superar todos os limites, né? Que o homem é sujeito, como por exemplo, a própria mortalidade. Então, a referência a Fausto, né? Ah, sim. Teria buscado a imortalidade. Nós vendemos a alma para a conquista da imortalidade. Nós vendemos a alma, vendemos a nossa subjetividade para fugir de qualquer tipo de limite. E um dos instrumentos que nos limitam é exatamente o nosso corpo. Então, está aí uma grande ironia. Então, há um controle absoluto sobre a vida, sobre o corpo, né? A manipulação das nossas informações, inclusive. E, enfim, existe um... Não quero dizer que a ciência seja... Não quero fazer uma leitura maniqueísta, né? De que a ciência, dominando a vida, como se fosse algo... Que ela seria a origem de todo o mal, né? Seria a origem de todo o mal, não. Muito pelo contrário. Obviamente que não. Obviamente que não. O que é preciso se ter é uma consciência de que essa ciência, ela não é neutra, né? E que existem interesses, inclusive mercadológicos, que condicionam os nossos desejos e as nossas subjetividades. E que justamente vendem um discurso de que esse domínio sobre a vida é absolutamente positivo. Também não é absolutamente positivo. Quer dizer, daí a ideia da biopolítica menor é resistir, colocar alguns limites, né? Pensar, refletir sobre essa questão, né? É, exatamente. Porque você fala da vida como mercadoria, já entrando na parte 3, né? Que você vai citar uns casos ali, né? Um julgamento da Corte Suprema dos Estados Unidos em 80, se não me engano. E o caso de um humor em 76, né? Que tinha uma leucemia, um caso raro, né? Fala rapidinho pra gente o que aconteceu, né? Acho que são exemplos bons pra mostrar o poder, de repente, da biotecnologia, né? É, era um caso em que ele tinha essa leucemia rara e os médicos começaram a coletar material, sangue, enfim, desse paciente, e descobriram lá um conjunto de células que tinham potencial curativo e patentearam esse conjunto de células. A revelia da vontade dele. Sem que ele soubesse, na verdade, né? E o paciente, então, entra com uma ação pedindo, enfim, parte desse lucro, justamente porque as células eram dele. Ele era proprietário daquelas células. Claro. E a Corte decidiu não pelo viés da lógica da propriedade, né? No sentido de que as células ou partes do nosso corpo não podem ser abarcadas pelo direito a partir dessa lógica da propriedade, mas decidiu pela questão da relação de... Da necessidade de informação que os médicos devem transmitir aos pacientes, né? Então, essa lógica que prevaleceu. Quer dizer, não é lógico o direito de humor ali de... No direito houve uma indenização, no direito é uma indenização, mas não pelo argumento da propriedade dessas células, mas pelo argumento de que houve uma quebra de sigilo, né? Com relação ao uso dessas células desse paciente. Sim, daí o cuidado é... Então, a lógica foi da relação médico-paciente ali, né? A solução encontrada para, evidentemente, não mergulhar na lógica da apropriação, da relação do homem com o seu corpo pela propriedade. É, porque é complexo, né? Você pode... Os médicos podem dizer, não, mas as células em si não são conhecimento. É, exatamente. Mas, enfim, aí é que está a complexidade do mundo contemporâneo. É, porque, justamente, o direito moderno trabalha com o binário coisa-pessoa, e nessas situações, esse binário, ele não consegue resolver. É, você até toca ali, porque, na verdade, o drama é nós seremos transformados em... A vida será transformada como mercadoria. Aí eu fiquei pensando até em algum momento ali, você fala, acho que na página 202, você reclama um pouco disso, que a ciência estaria se tornando a ciência do lucro. Eu fiquei pensando, numa época, estudei um pouco a Estimologia da Ciência, e quando a gente vai no contraponto da ciência humana com a ciência natural, a gente acaba vendo que as ciências duras e naturais sempre tiveram uma vinculação com o mercado muito maior que nós. Nós, os das humanidades, sempre somos mais baratos, digamos assim, e temos menos relações, ou pelo menos menos relações tão implicadas economicamente com a questão do mercado. Eu acho que talvez seja porque... A coisa se agrava no caso que você coloca, né, essa... Talvez seja porque a ciência moderna nasce, sobretudo, vinculada às ciências naturais e também se desenvolve a partir de uma linguagem muito técnica, de domínio, né, da natureza. E talvez as ciências humanas façam esse papel da biopolítica menor, né, de despertar os aspectos problemáticos que... E mostrar que a ciência não é desinteressada, né. Exatamente, não é neutro. Interessada, inclusive, em dinheiro, né. Eu acho que esse é o papel da gente, dos humanistas, de quem está desse lado de cá, né. Problematizar, sempre problematizar. Exatamente. O nosso tempo acaba ficando meio curto, Rebeca. Eu queria que você falasse um pouco da parte final do livro ali, né, quando se fala do controle da vida, das polêmicas todas aí em relação a essa questão, né, que incidem no direito da reprodução assistida, da dificuldade dessa coisa moderna, contemporânea, de você definir, como é que é, da escolha da qualidade do filho, da dificuldade de definir na cituro, embrião, coisas que o caso do STF, que também julgou, há alguns anos atrás, a questão da... se a ciência poderia operar com células... Desenvolver pesquisas com as células-troncos decorrentes dos embriões excedentes da técnica. Fala um pouco pra gente, pra gente terminar, sobre essas indefinições, essas indefinições que acabam criando dificuldades pra questão do direito, né. É, enfim, a ideia é justamente de problematizar o direito moderno, porque esse direito moderno trabalha com categorias. Então, sempre que há necessidade de se proteger algo, deve-se definir qual é a natureza jurídica desse algo pra se verificar qual a proteção ideal que se faz com relação a isso. Então, se é coisa, se é pessoa. E, enfim, não só esse binário, tá, digamos assim, bulevescer, né, esse... Sim. Desconstruído, mas o binário vida e morte, onde começa a vida, onde ocorre, ou como ocorre a morte, certo? Onde existe consciência ou não, né, alguns casos. Quando existe consciência ou não, exatamente. Então, acho que eu trouxe alguns exemplos, como a reprodução assistida, como a eutanásia, porque a reprodução assistida traz a questão da ideia do direito de nascer ou não, e, enfim, a reprodução assistida possibilita, em alguns casos, do diagnóstico pré-implantatório, né, você saber algumas características daquele embrião e do potencial, da potencial criança, né, então isso gera um problema, até que ponto há esse direito de escolha, até que ponto é possível definir aquilo que pode ser escolhido ou não, nessa ideia do que é normal, do que não é, né, da normalização, ou seja, ok, não é correto se escolher a cor dos olhos, mas com relação a algumas doenças, né, é possível se definir, se escolher, então a questão de uma tendência eugênica, né, por conta desse domínio. Nesse contexto daí a normalização fica extremamente complexa, né? Exatamente. Esse é o grande desafio. Eu vi a cá, infelizmente, nosso tempo já deu, o tempo passa muito rápido na televisão. Então, quem sabe num outro momento a gente continue conversando sobre esses temas. Obrigado pela disponibilidade da entrevista. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o livro. Legal. O livro Pensamento Jurídico Moderno e seus desencontros com a biotecnologia, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício D. Pedro II, no pátio da Reitoria. Se você estiver fora de Curitiba, ou se preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro. O Quarta Capa de hoje fica por aqui.